Gravando, em 3, em 2 e 1 Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui comigo Eu sou o Thiago Souza, mais conhecido como Mahave E eu tô aqui nesse vídeo pra te ajudar por onde você deve começar no marketing digital Então sem enrolação, bora lá Vídeos, mais vídeos e mais vídeos, promessas e promessas e mais promessas E você aí todo perdido sem saber por onde definitivamente começar Aí você conversa com um amigo e ele fala do orgânico pra você Aí outro amigo diz pra você fazer um Instagram Aí outra pessoa diz pra você abrir um canal no YouTube E outra pessoa diz pra você investir em blog, em site E no final das contas, você fica extremamente confuso Sem saber pra onde ir e nem como começar Então, calma aí, senta o bumbum na cadeira, pega uma aguinha e segue aqui meu raciocínio, beleza? Seguinte, marketing digital é um avião enorme É um Boeing 747 Extremamente gigantesco, com bastante possibilidades de você sentar em várias cadeiras Só que você não quer sentar em uma cadeira Afinal de contas, você tá treinando pra ser o capitão desse Boeing 747 Você quer dominar o Boeing 747 Você quer pilotá-lo de uma maneira que você seja notável Pra que você pare de fazer o que você faz hoje Mas você só quer pilotar o avião 747 Veja bem, você acabou de pisar o pé no Boeing 747 Você entra na cabine e você vê aquele monte de botões Você vai conseguir pilotar o Boeing 747 com aquele monte de botão lá Sem você saber qual que você tem que apertar certinho Sem saber qual que você tem que apertar direito Você não vai conseguir pilotar esse avião Sem saber quais são os botões e pra que servem aqueles botões Então, antes de você querer começar algo no marketing digital Tenha em mente que você tem que aprender quais são os botões do marketing digital E eu vou te dizer aqui alguns botões que você precisa entender e saber Antes de decidir pra que canal você vai vender Porque olha só a diferença Uma coisa é você começar no marketing digital Outra coisa é você começar a vender no marketing digital E existe um abismo entre essas duas coisas Olha só, uma coisa é você saber como começar no marketing digital Outra coisa é você vender no marketing digital E existe esse abismo aqui no meio Que tá muito distante entre uma coisa e a outra Por quê? Marketing digital nada mais é De que técnicas e estratégias que você usa Pra pegar alguém que tá passando No Facebook, no Youtube, no Instagram Fazer essa pessoa vir até a sua página de vendas Ler o que você tem a ofertar E nessa leitura você fazer a pessoa ir para a venda Então começar no marketing digital já não é começar a vender É começar a entender como é que funciona o marketing digital Então o primeiro botão que você tem que aprender a apertar Pra ativar esse Boeing 747 pra voar Primeiro botão que você tem que apertar É o botão do aprendizado Do conhecimento Você tem que saber quais são as técnicas Que você usa pra atrair pessoas Ou seja, atrair tráfego E trazer pra sua página de vendas Esse é o primeiro botão O segundo botão é o que você tem que escrever Pra essa pessoa tomar as decisões E ir pra página de vendas Então o segundo botão que você tem que apertar é Texto persuasivo Mais conhecido como copywriting Você não precisa dominar Você não precisa ser especialista Mas você precisa entender quais são os gatilhos Que o seu texto de oferta precisa ter Pra essa pessoa sair daqui e ir pra sua página de vendas O terceiro botão que você tem que usar É estrutura de vendas Aí sim, na estrutura de vendas Você vai decidir Se você vai usar uma estrutura de vendas Dentro do Instagram Se você vai usar uma estrutura de vendas Dentro do Facebook Se você vai usar uma estrutura de vendas Dentro do seu site ou do seu blog Nesse momento você vai decidir Ah, eu me adapto melhor no Facebook Ou o meu público está no Facebook Ou o meu público está no Instagram Ou o meu público está no YouTube Então eu vou criar a minha estrutura de vendas Dentro dessa plataforma Esse é o terceiro botão O quarto botão é o mais importante É o que vai fazer o seu avião O seu Boeing 747 decolar E você dificilmente vai pousar Porque uma vez que esse Boeing 747 Pega a velocidade, meu amigo E esse Boeing 747 representa o sucesso Que você vai ter no marketing digital O quarto botão se chama persistência E ele é o mais importante Existem outros milhares de botões Que você precisa apertar dentro do marketing digital Mas o quarto, ele é o mais importante Você precisa apertar o botão da persistência Tentar todas as vezes possíveis A quantidade de vezes que for necessário E só desistir quando a primeira venda cair Nossa, Thiago, mas eu vou desistir quando a primeira venda cair? Exatamente por isso Você só vai desistir quando a primeira venda cair Enquanto a primeira venda não cair, você não desiste dessa bagaça Porque você vai estar começando a pilotar seu 747 Se você desliga o botão 4, você desliga os motores Você vai cair, vai todos que estão junto com você Vai cair junto Por que disso? A partir do momento que você apertou o primeiro botão Que é o do aprendizado O segundo botão, que é texto persuasivo O terceiro botão de estrutura e de vendas Você já tem um público te seguindo Já tem um público te consumindo E tá todo mundo dentro do teu avião Se você desaperta o botão da persistência Todo mundo e tudo que você conquistou Cair junto com você E isso é uma das formas mais macro generalizadas Pra você saber como começar de uma maneira certa no marketing digital Conhecimento, aprendizado, textos persuasivos, estrutura de vendas e persistência E quando eu falo de persistência Você também tem que seguir pessoas que vão te levar pro próximo nível Chega dessas pessoas que te mostram quanto ganhou X em tantos números de dia Isso não vai te levar a lugar nenhum Você precisa de pessoas que vão te dizer Na prática, de forma clara, transparente Sem enganação, o que você tem que fazer E um canal que eu super indico É da pessoa que me empurrou pro marketing de afiliados Ele tá saindo dos bastidores E tá mostrando pro mundo Que dá pra você fazer lançamentos Sem essas fórmulas teóricas que existem por aí Ele mostra no canal dele, na prática O teu dos riquíssimos Sobre como você faz pra lançar o seu produto no marketing digital Então, eu vou pedir um favor Clica aqui no link que está na descrição desse vídeo Segue esse canal Chega nesse canal e diz o seguinte Eu vim pelo Mahab Porque foi ele que me empurrou pro marketing digital Se não fosse ele Eu não estaria tendo o que eu tenho hoje Vivendo o que eu tenho hoje Graças a ele Eu estou aqui fazendo esse vídeo pra você consumir Se você tá gostando desse vídeo Desse material que eu tô criando aqui Eu vou pedir pra você essa ajuda Clica no canal dele Acesse o canal dele Se inscreve no canal E diga que você veio pela Mahab Se você fizer isso Já tá mais do que pago Um grande abraço pra você Espero que você tenha gostado Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau